. Deixa eu ir para a direita ai pessoal . 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 Acho que foi por causa disso que aquela hora eu vi a carreta a viatura da PRF e passou . . Viu pessoal acelerada . . Caramba, entrou num lugar feio aí Pelo jeito ali, graças a Deus Só vem materiais Porque a cabine do caminhão Deve ter ralado mais do lado passageiro E do lado motorista não Parece que tá um pouco mais Mais tranquilo, vamos dizer assim Estava ali na Serra de Francisco de Sá Estava ali na Serra de Francisco de Sá Na verdade na Baixada lá, né Quando tem um radar de 60 por hora Estava ali na Serra de Francisco de Sá Ele já tá quase chegando em Monte Scraver E aí E aí E aí O asfalto tá bom, pessoal Não é... Aí, ó Aqui já tem uns lugares que já... Tá vendo? O asfalto tá afundado, pessoal Você não vê buraco Ele afundou só Faz a mão de escravar ali Abastecer Tomar um banho E andar mais um 100km Pra diminuir pra... Pra sexta-feira, pessoal Sexta-feira Mandei 150 ontem Andar mais um 100km 150 hoje a mais Sexta-feira de manhã Eu descarrego o barulho Vou pra Jundiaí Carrego Vou pra casa Domingo vou estar no Bolsonaro E depois E depois eu... Segunda-feira eu viro pra trás de novo, pessoal Se Deus quiser Cabeça do nosso Senhor Galera, um abraço aí Tchau 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 Tchau